Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo E a minha timidez vai embora, eu sei Que eu te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, bem-vindo, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Nos meus olhos, nos meus sonhos, minha fantasia é ter você E quando você está aqui, tudo que eu quero é me entregar pra você Deixa meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, bem-vindo, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Eu sei que a força desse amor atrai você pra mim Eu vou roubar seu coração Eu vou roubar seu coração Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra resistir O seu amor O seu amor O seu amor Não dá pra resistir Eu vou roubar seu coração 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 Eu vou roubar seu coração